Seu nome mesmo? Ana Clara. Ana Clara, legal. E o seu? Nossa! Eita, nois! O que aconteceu aí? Acho que é alienígena, viu André? E o seu? Tu pega, hein? Tá cercada da alienígena, viu Ana Clara? Será que alguém entende? É, só que eu não entendo alienígena. Tem alguém que entende alienígena aí? Ah, não acredito! Olha que sorte! Levanta a mão aí, levanta a mão. Entende alienígena? Vem cá me ajudar. Olha isso, ajuda a gente aqui. Vem cá, por favor. Não acredito. Ainda bem que a gente tem um tradutor aqui. Salve de palmas pro nosso tradutor aqui. Legal, cara. Poxa, damos muita sorte. Parece que os alienígenas estão bravos aqui, peraí. Ajuda a gente aqui. Faz muito tempo que você estuda alienígena? Uns sete anos. Sete anos que você estuda alienígena, tá. Pede pra eles levantarem, porque eles estão sentados ali, estão bravos. Estão cercando a... Essas duas aqui. Fala na língua. Na língua alienígena. É alienígena. Tem que falar... Haremir. 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 Deve ter feito intercâmbio. Ah, pra ficar fluente, né? É. Pergunta pra ela. Quantas naves ela veio aqui pra invadir a terra? Haremir. Haremir. Quantas? Três. Três. Vem que essa é a frota dela, né? Pergunta pra outra. Mas eu acho que ela tá mentindo. Ah, ela tá mentindo. Não, essa aqui é a frota... É. Ela tá mentindo, peraí. Pergunta pra outra, vê se é a mesma resposta. Háir. Háir. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou nove, somando com três, doze. Háir. 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 E quando você aprendeu assim, falar alienígena, você aprendeu também em detectar mentira, assim? Há muito tempo, né? A gente tem feeling, né? É, indo pra Marte, Júpiter. Você já foi pra lá? Que legal. Já foi pra Marte? Já. Já? É meio quente. É meio quente? É. Tá. Pergunta, por que elas vieram invadir a terra? Pergunta. Por que? Estavam com bravos, com os terráqueos. O que que é que aconteceu? Pergunta. A união de ó... Ixi. Você quer saber? Fala, fala. O que que foi? Quer saber mesmo? Eu quero. A gente precisa saber, né? Não, o pessoal tá aqui. É, vai, vai. É que eles querem estudar a gente, mas percebem que a gente é tudo burro. Por isso que fica bravo. Não, mas qualquer coisa leva o André que é inteligente. Não tem problema. É, o André é inteligente, eu conheço. Não vai se arrepender. Pede pra levar o André. Fala pra ela assim, ó. Tem aqui mulheres grávidas, tem criancinhas, pra elas acalmarem, pra não invadirem a terra. A união... A união... O quê? A união, não, não A união... A união, não, não, a mainsuayearEe. Ele fala no segredo Por que você está rindo? Não, porque pode contar para todo mundo Está sério, o negócio é até sério Invasão é séria Mas já estão desistindo Já estão desistindo Mas você falou para elas que tinha criança e elas a aceitaram? Já não liga mais Elas não querem comer ninguém Devorar ninguém, não? Viu que a gente é tudo burro Fala com o André inteligente Fala o único inteligente que é o André Fala que leva o André Vai que dá Ela não acredita Não E ela? Tenta Tá bom, pede para elas aceitarem Pede para elas aceitarem E? E no banheiro Obrigado Pode sentar aí Pode sentar Opa Tudo bem? Não, acho que ela Tudo sim, tudo ótimo Ela beliscou minha boca Por que ela fez isso? Eu não fiz nada Eu achei que ela beliscou Desculpa Tem uma cadeira ali no meio Senta ali É, senta ali É melhor Deixa eu te perguntar Foi você que beliscou ela? Não Não? Não, parece que aqui tem gente beliscando também Espera aí Não, né? Isso, perfeito Sim, né? Quer mudar de lugar? Melhor Agora foi quem? O pessoal não para, meu Eu estou cada vez Por que você beliscou a minha boca? Por que ela fez isso? Eu não sei Desculpa, desculpa Não, não, não Você veio com quem aqui? Eu vi com a minha namorada Depois você fala com ela Perfeito Vocês estão com os óculos na mão aí Esses óculos são óculos de raio-x Olha que incrível Quando vocês colocam os óculos Vocês veem todos na plateia pelados Podem colocar Você está sem óculos? Está sem óculos? Não, moça Essa é a melhor parte do show O que foi? Você conhece aqui na frente? Não Ele está pelado Ah, é? E aí? Como estragedor Bem confiável Ai, misericórdia Que coisa horrível Mas já vê pelado assim direto Não pode ser Só com a lingerie Porque é um pouco, né? Mas coloca o óculos aí Quer ver? Não, só pra você ver o negócio Quer ver? Com quem que você veio? Com a galerinha de lá Ah, é? É Galerinha, levanta aí Pra ele dar uma olhada aí Vai aí Pode ser só a moça? Olha lá, a galerinha de pé lá Olha lá Vai fundo, vai fundo que é legal Olha lá Faz assim, ó Uh Ele pôs a mão Pensa que esconde Pode tirar os óculos, Siri Isso é isso Nesse momento Quando vocês colocarem os óculos Todos da plateia vão estar de roupa Normal Todos voltam ao normal Só que o Sani À sua esquerda E o Eduardo à sua direita Estarão de avental Quando vocês colocarem os óculos O Sani e o Eduardo Estarão de avental 3, 2, 1 Podem colocar os óculos Ai, ai Isso De avental, né? De avental até engraçado Legal, né? Só que esse avental Ele é coberto na frente E vazado atrás, ó Obrigado Obrigado Ele é vazado atrás, ó Obrigado Ah, tá aqui, né? Ah, só vou arrumar aqui, né? Desse lado também, ó É, eu tenho que avisar o rapaz Que aqui Eu falo, Papel, tá vendo? Os caras não colocam direitinho aqui, ó É, não colaram aqui também É Não, no inverno isso complica, né? Faz parte, ó Porque aqui também tá meio bagunçado Aqui, ó Bem aqui, ó O ruim é se você ver uma coisa a mais ali, né? Pode tirar os óculos Tirem os óculos Deem pro Sani e pro Edu Inspirem bem fundo 3, 2, 1 Durma E aí? Gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma E aí? E aí?